O caos nos guiará! Que que é isso, mano? Gordox, estou batendo uma punha de... WTF? WTF? O que foi isso que eu li? O que foi isso que eu li? O que foi isso? Eu não li isso. Eu não li. De forma alguma, eu li isso. Ah, errei os dois primeiros minions e fodeu. Perdi o jogo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que houve? O que houve? O que houve? Um minuto para voltar meu flash. Um pão de batata. E outras coisas. Morre, solado. Ah, não, velho. Nossa! Mano, na moral. Hoje, não. GG, vocês. GG, vocês. Well played. Total, velho. Estou muito orgulhoso. Vocês me deixam muito orgulhosos, guys. Vem para a treta. Vem para a treta, desgraçada. Vem para a treta. Vem para o duelo. Vem para o fight. Vem para o FC. Vem para o FC, ladrão. Ah, não. Esses também foram muito, tipo, juvenil. Chupa! Ai, meu Deus! Sai daqui. Estou puto pra cacete. Não! Falou. Cada um por si. Ah, caguei já, velho. Um rolê. Alô, alô, Rio de Janeiro. Sai! 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 Alô! Ai! Cê é louro, cachoeira. Vamos sair, guys. Debandada, debandada. Debandada. Nossa, para que esse dive? Meu Deus. Ah, velho. Sempre sobra para o gordo. Sempre sobra para o gordo. A culpa é sempre do... Gordo, velho. Pobre, doido. Este, cara. Se eu pudesse emagrecer, eu não poderia comer, então eu prefiro ser gordo. E o dito. Caraca, mano. Eu juro para vocês, mano. Fora da stream, eu só pego troll, velho. E de jogo da stream também. Mas hoje eu dei muita sorte de pegar esses dois times, velho. O Zuru joga super direitinho. Socorro! Socorro! Vamos voltar, guys. Não é necessário. Não é necessário. Esse área é um jubile kill. Chaya pro jacaré grandão. Te passou a... Esse área louro? Nossa, esse aqui é o contrário. Invertido? Mano, esse área é muito absurdo, velho. É muito absurdo. É um bom jogador. Opa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Calma aí, calma aí. Ela não estoura, velho. Velocidade. Velocidade, meu jovem. Velocidade, meu jovem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Falou. Falou, meu jovem. Falou, meu jovem. Falou, meu jovem. Alô, alô, torcida do Vasco. Aquele abraço. Socorro! Socorro! Boa, guys. Proteção é real. Errou! Que droga, eu quero fazer o Tupple Kill. Eu quero fazer o Tupple Kill. Ele está enfurecido. Ele está enfurecido. Vem pra cá, filho de satã. Não! Leva logo esse vimidor aí, nome de Jesus, mano. Leva logo esse nexus. Ai, meu Deus. Cadê o porcinho? Socorro, senhor. Senhor, obrigado, Lessin. Vocês estão entre nós. Vai, 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 vai. Vai morrer. Vai falecer. Vem todo mundo me pegar aqui na treta. Vem todo mundo me pegar aqui na treta. Estou falecendo. Vai, vai, Lessin. Leva esse negócio aí. Vai. Olha ele dando X-pack. Lá vai o Lessin dando X-pack. Ele pegou, não consegue dar o X-pack em um. Ele tenta levar. São três batendo nele ao mesmo tempo. Ele vai tentando levar toda a sua força. Chutou pra base novamente, mas acabou falecendo. Que brinca foi essa, velho? Caraca, moleque. Eu tanko, eu tanko. Tenho tetas pra isso. Tenta não serve só pra chupar, não. Serve pra tankar lances ali, dali. Vambora, Pereira Funk. Você é louco, Pereira Funk. Vambora, Pereira Funk. Acabou, Pereira Funk. Acabou, Pereira Funk. Acabou, Pereira Funk. Eu vou... Leva aqui. Bate aqui, Pereira Funk. Ah, o time ficou tentando matar, mano. Nossa, Pereira Funk. Sem palavras, velho. Sem palavras. A Orião faz a força, Gaia. A Orião faz a força, Gaia. A Orião faz a força, Gaia. A Orião faz a força, Gaia.